Bom, e nessa aula eu vou te mostrar aqui as principais boas práticas relacionadas ao orçamento de obras. Quando a gente está elaborando um orçamento de obras, a gente está ali num serviço que a gente conhece, o que compreende esse serviço, por exemplo, a alvenaria, a gente sabe que tem um tijolo cerâmico, tem argamassa de assentamento, tem um pedreiro, tem um auxiliar, mas também vão ter serviços que a gente não sabe o que compreende esse serviço. E quando a gente se depara com essa situação de não saber o que tem dentro desse serviço, uma saída pode ser utilizar a tabela SINAP. A tabela SINAP é um mecanismo do governo que regulamenta os preços e referenciais da construção civil juntamente com a Caixa Econômica e o Inmetro. O que eles fazem? Eles disponibilizam umas planilhas com referenciais de preço e também composições de serviço explicando exatamente o que compreende cada serviço e os respectivos valores desse serviço. Vamos pegar aqui um exemplo para clarear. Você elabora ali um orçamento de uma alvenaria e você sabe o que tem dentro desse serviço, mas você precisa elaborar agora o levantamento de quantitativos e o valor de custo unitário de uma sapata. E você não sabe, digamos que você não sabe o que compreende uma sapata. Então você pode baixar a tabela SINAP e ir na Caixa Econômica, baixar a tabela SINAP. No Google você encontra, é só digitar lá tabela SINAP que você vai cair no site da Caixa que vai ter ali as instruções para fazer o download dessa tabela SINAP e você pode entrar nas composições do serviço. Então com a tabela aberta, uma planilha orçamentária, você pesquisa o campo sapata que você vai cair nas composições da sapata. E diante da composição você vai ter ali exatamente o que compreende a sapata. Parte da ferragem, a parte do aço, a parte dos profissionais e os insumos e mão de obra que estão envolvidos na elaboração desse orçamento. Então quando você se deparar com um tipo de serviço que você não sabe o que compreende, quais são os insumos e qual é a mão de obra que está envolvida nesse serviço, não trave. Você pode recorrer à tabela SINAP, entrar nas composições e identificar. Ah, existe esse material, existe esse tipo de mão de obra para estar fazendo os levantamentos e inserir isso na planilha orçamentária. Então essa é uma boa prática que salva muitas vezes os nossos profissionais quando a gente elabora um tipo de orçamento, um tipo de serviço que muitas vezes não é um serviço usual que a gente vê no dia a dia, pode ser um serviço atípico. Você pode ter certeza que na tabela SINAP você vai encontrar qualquer tipo de serviço que você buscar. Caso você não encontre na tabela SINAP, existem outros referenciais de peso que você pode recorrer, como o IOPS e também a tabela TCPO, mas dê preferência para a SINAP porque tende a ser uma tabela mais complexa. E para a gente finalizar essa parte, existem também alguns erros que os profissionais acabam cometendo nessa parte de analisar as composições. Só que para facilitar o seu aprendizado e identificar quais são esses erros que os profissionais cometem, eu vou te mostrar agora na tela do meu computador como que você deve fazer a análise dessas composições da maneira adequada. Então, vamos lá! Bom, estou aqui na tela do meu computador e eu vou mostrar para você um dos aspectos importantes que você deve se atentar durante a elaboração dos seus orçamentos, que é referente à composição de serviços para quem elabora orçamentos ou utiliza a tabela SINAP. Bom, e para quem não sabe o que é a tabela SINAP, ela é um mecanismo do governo, onde ela traz todos os preços, todos os custos de materiais, mão de obras, os insumos da construção civil. Então, ela é muito utilizada como norte, serve muitas vezes como parâmetro para a gente se basear durante a elaboração dos nossos orçamentos, mas dificilmente é praticado o preço SINAP. As empresas acabam adotando um valor menor, pois a tabela considera nos seus cálculos todos os custos envolvidos e que alguns serviços podem não incidir todos esses custos. Bom, o que eu quero destacar aqui para você nesse vídeo é um erro que alguns profissionais cometem e que pode trazer prejuízos caso você não se atentar a isso. Você consegue baixar essa tabela aqui no próprio site da Caixa Econômica e junto com a tabela vem a tabela de composição. E eu vou pegar aqui como exemplo um serviço para te mostrar como que deve ser feita essa análise da composição. Então, eu vou pegar aqui esse primeiro serviço logo de cara, que é execução de passeio, calçada ou piso de concreto moldado em loco, usinado, com acabamento convencional, espessura de 12 cm. Então, você está precisando elaborar uma calçada, você vem aqui na tabela SINAP, pegar como referência o valor que ela pratica. Então, você descobre o item, por exemplo, você quer elaborar uma calçada, você vem e pesquisa aqui calçada e você pega esse item para adotar no seu orçamento, na sua planilha. Então, você pega aqui o valor desse item, 69,72 centavos por metro quadrado. Agora, o que você tem que fazer para fazer um orçamento preciso? Você tem que ir lá na parte de composição, na outra tabela que você baixa junto com essa tabela aqui de análise. Então, eu vou aqui abrir a planilha, que já está aberta aqui. E você tem que digitar o código do serviço para você encontrar a composição. E o código do serviço fica aqui na lateral esquerda, que é o 94999. Então, você vem aqui na planilha, vai em localizar aqui em cima, clica. Depois, você insere o número 94999. Dá um enter que ele vai procurar aqui na planilha o serviço referido. Pronto, ele já encontrou aqui para a gente, execução de passeio, calçada ou piso de concreto moldado em loco, que foi o que a gente analisou, mesmo código, pode conferir aqui. E aqui ele te dá o que compreende aquele valor de R$69,00. O que compreende aquele valor para cada metro quadrado? Bom, ele está considerando aqui a lona plástica, a peça de madeira nativa, a tábua de madeira, a tela de aço para botar ali junto com o concreto, o próprio concreto e a mão de obra, que é o carpinteiro, pedreiro e servente. Qual que é o grande erro que muitos profissionais cometem? É pegar essa composição, achar que ela está completa e inserir o valor indicado pela tabela SINAP, ou muitas vezes fazendo algum desconto, pois ela considera vários custos envolvidos em cima desse serviço. Só que essa composição, ela não está completa. Então, o primeiro passo para você não errar, é você entender todas as etapas que compreende a execução de uma calçada. Porque ao você entender o serviço que compreende, você consegue analisar essa composição e ver se está faltando algum item. Logo aqui de cara, a gente consegue perceber que está faltando o assentamento de ladrilho e o fornecimento do ladrilho, na sequência a pintura desse ladrilho, também a parte do tarucel, que é utilizado para fazer a junta de dilatação da calçada. Então, se você considerar apenas esses itens, apenas essa composição, na hora de elaborar uma calçada, ao você inserir esse valor sugerido pela tabela SINAP, você está correndo grande risco de tomar prejuízo na hora de você passar essa proposta para o seu cliente. Então, muita atenção na hora de elaborar os seus orçamentos. O primeiro passo é identificar o que compreende o serviço, para depois analisar a composição e ver se a composição está completa. Então, assim a gente finaliza esse vídeo sobre análise de composição. Um grande abraço e até mais!